Gente, ó a altura que tá, no carro. A água tá dando no para-brisa do carro, ó pra lá. Eita, esse carro aí vai bater o motor. Ô, piga, véi. Tem que ligar o carro. Desgraça. Tá lá dentro dele, pô. O motulá deitado, como é que tá lá, o motulá? No fundo do carro, blá. Então, pô, tá aí o carro desse, ó, Rú. Vai lá no fundo do carro, lá. Vai lá no fundo do carro, meu caro. Tá, amor, você tá por cima. Tô hoje agora no mercado aí, ó. Tempestade, meu, eu queria o abrigo lá, meu pai do céu. Eu quero ver como é que tá os animais lá. Eu quero ver como é que tá o tropele agora. Olha, rapaz. Olha, olha ali, olha ali. Olha, rapaz. Vai daí, meu. Você levou de mel. Não, mas... Ai, o mineirão, véi. O mineirão, pô. Eu consigo... Ai, o mineirão, pô. Não, não pode pescar, não. Não pode pescar. Mas será que vai arrumar? Não pode pescar. Não pode pescar. Não pode pescar. Não cai, não. Não pode pescar. Não pode pescar. Não, não fui. Não pode pescar. Não pode pescar. Não pode pescar.